Queria então convidar para esse processo de resistências urbanas, para ficarem aqui perto, Beto, do Movimento da População Moradora de Rua, o Ribamar e a Raquel, da Associação de Moradores do Alto da Paz, o Gustavo Mineiro, representante, né, acampado do Ocupe Cocó, salve, salve. E o Rogério e a Nenzinha, do Movimento do Bom Jardim, né, da Rede Deliz. Fortaleza é uma cidade com um rico histórico de movimentos sociais urbanos, mas atualmente, ao vivenciarmos processos de violações de direitos cada vez mais sistemáticos e aparentemente indestrutíveis, consideramos importante dar visibilidade aos que cotidianamente resistem e lutam por uma cidade mais justa, democrática e sustentável. Assim, convidamos alguns exemplos recentes de lutas travadas na cidade, que perpassam toda a discussão que o professor Harvey trará em seguida, para nos darem seus breves depoimentos, registros de uma ação essencial por dignidade humana. Afinal, como nos ensina Harvey, o direito à cidade é muito mais do que o direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora. É um direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com os nossos mais profundos desejos. Escutemos, então. Boa noite, me chamo Raquel. E era moradora da comunidade do Alto da Paz, aonde foi removida no dia 20 de fevereiro de 2014, com muita ação policial, e que até hoje, no momento, a gente não tem resposta da prefeitura ainda, para que a gente volte a nos dar a moradia. E ainda estamos, ainda, na luta, a cada dia, constante, desde aquele momento. E aqui, também, na frente, temos os moradores comigo, aonde a gente faz parte da associação, aonde a gente está tentando voltar ao nosso direito de ter nosso sonho de volta à nossa casa. É muita satisfação estar aqui hoje com ele, né, que veio de muito longe para que nos escutasse, já que também foi muitas populações aí fora vendo isso que aconteceu com a gente aqui em Fortaleza, e que também, a cada dia, está fazendo com que várias e várias populações saiam das suas casas e que não sabemos se voltemos ainda lá, para ter a nossa moradia de volta. Então, assim, eu vou passar agora a palavra para o José Ribamar, da Unidade Classista, que luta por moradia. Boa noite a todos. Essa é uma noite muito importante para que a sociedade e a cidade saiba como está hoje o nosso governante do nosso estado, do nosso município. Eu sou José Ribamar Pereira de Almeida, sou representante da Unidade Classista e Luta por Moradia, onde nós organizamos várias comunidades na área da Praia, da Regional 2, a área mais cobiçada pela burguesia e pelos donos de hotéis do nosso estado. Lá na região da Praia do Futuro, Cássia e Pesca e a Praia do Farol, lá tem um projeto chamado Odeia da Praia, onde esse projeto atinge para mais de 5 mil famílias que moram na beira da praia. Nesse projeto Odeia da Praia que criaram, compraram realmente pela Prefeitura, é de fazer uma grande urbanização, expulsar todas as famílias da beira da praia, certo? Para dar espaço a hotéis e praças. Na região do Titãzinho, são 2.218 famílias que a Prefeitura quer expulsar para dar uma praça chamada Jardim da Praia, certo? E compraram um terreno chamado, que é Durnas, que hoje é chamado de Comunidade Alto da Paz, onde essa companheira que estava aí nesse momento falando, e mais alguns moradores que tem aqui moravam lá, certo? Foram expulsos no dia 20 de fevereiro desse ano, com muita violência policiais, certo? Aonde fizeram várias promessas para essas famílias saírem e essas famílias foram lesadas. O que a Prefeitura ofereceu nesse momento para aquelas famílias foi a pena uma ajuda de custo de 100 reais, certo? Que a pena pagaram só dois meses e até hoje não pagaram mais nem um centavo. O que estão fazendo hoje é chamando essa nova família para enganar mais outra vez, oferecendo 1.600 reais, onde a família vai lá na Prefeitura assinar esse documento e assina e depois não recebe nada. Diz só quando todos for assinar é que vai receber essa quantia. Então, nesse momento, todas as famílias estão no maior sofrimento que você pode imaginar. Voltando para a casa dos seus familiares, certo? Morando com habitado, pagando aluguel sem poder, certo? E algumas pessoas morando, certo? De favores, que é várias famílias. E o que a resposta que a gente tem do poder público é que está todo mundo bem, que ao alto da paz foi tirado, mas as casas fossem construídas. Na época que foram realmente removidos, prometeiros, apenas... Dentro de 18 meses estariam as casas construídas. Já se passaram oito meses e não foi colocado nenhum tijolo lá nesse local. A pena limpar o terreno. Então, é dessa forma que eles estão tratando o nosso povo que constrói o nosso Estado e que constrói a nossa cidade. Obrigado. E aí o Nigéria fez uma compilação das imagens bastante forte do que aconteceu lá nesse processo. Boa noite a todos e a todas. Ao senhor David Ravles e a toda a composição dessa mesa que expressa uma real grandeza da nossa política que faz presente aqui. Todos os companheiros. Eu sou o Beto Francisco, representante do Movimento Nacional da População de Rua. representando pessoas em situações da extrema pobreza, abaixo da linha da pobreza. Seus vínculos interrompidos, falta de moradia, falta de higiene, falta de educação, com seus direitos realmente violados. E hoje eu quero deixar bem claro aqui para essa plenária e para esses senhores que nós estamos lutando. É uma luta constantemente, diaturnamente, para que essas pessoas que ocupam as ruas de Fortaleza tenham os lugares para que se tornem cidadãos e cidadãs. Essa luta continuará, sim. Porque Fortaleza é uma cidade muito bonita, muito linda, maravilhosa. Não merece ficar pessoas nas ruas nessa situação deplorável. Compreendo que há dificuldade, sim. Porque é uma cidade que se desenvolve nas suas vias urbanas e desconsidera a vida humana. Não é possível construir tanto concreto numa cidade tão quente e não ter a quentura de entender a alma humana que está nas ruas. Obrigado. Boa noite. Eu sou Rogério, estou aqui, Rogério Costa. Estou aqui representando a Rede Delis do Grande Bom Jardim. O Grande Bom Jardim, como vocês sabem, é de uma ponta da periferia de Fortaleza, da região sudoeste, do mapa de Fortaleza. e engloba os bairros Bom Jardim, Granja Portugal, Granja Lisboa, Canindezinho e Siqueira. E a Rede Delis, através da comissão, Zez, Bom Jardim e Moradia Digna, vem denunciar publicamente o descaso da prefeitura de Fortaleza com a efetivação de uma política pública que priorizem a moradia popular através da regulamentação das EIS, a zona especial de interesse social, o professor estava falando antes, conforme prevê o Plano Diretor Participativo de Fortaleza, aprovado em 2009 e até hoje sem a devida regulamentação. para garantir o crescimento urbano da cidade de Fortaleza, a quinta maior do país, não seja visitado única e exclusivamente pelos interesses do setor imobiliário, que privilegiam a moradia de alto padrão para as classes econômicas ricas, em detrimento do direito à moradia assegurado pela Constituição Federal, de 1988, para os pobres. Foi estabelecido no Plano Diretor três tipos de EIS. A de comunidade de ocupação, que é o caso do Bom Jardim. E aqui a gente trouxe algumas pessoas dessas comunidades, 7 de setembro, Marrocos, Marrocos 2, Ocupação da Paz, Nova Canudos, tem terra de Assis, inúmeras comunidades, Pantanal, que fazem parte do Grande Bom Jardim, que já é uma área periférica, mas essas comunidades que estão na luta são como a periferia da periferia. Há as EIS de tipo 2, que é de conjunto habitacional, e há de tipo 3, que são de áreas vazias. Nas áreas destinadas para as EIS de tipo 1, a Prefeitura tem que tratar como prioridade a moradia popular, a regularização fundiária, o papel da casa, os investimentos na infraestrutura urbana, na recuperação ambiental e em equipamentos públicos. Tudo isso com a participação popular, através do Conselho Gestor. Entendemos que a EIS pode ser um instrumento de redução das desigualdades, de melhoria urbana para as áreas da periferia, de garantia de moradia digna para as comunidades, porta de entrada do direito à cidade. Nas EIS de tipo 3, nas EIS de tipo 2, os conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares teriam como ser regularizados. Nas EIS de tipo 3, os terrenos vazios em áreas com infraestrutura, ao invés de alimentar a especulação imobiliária, seriam destinados à moradia popular, garantindo a função social da propriedade e do solo urbano. Nenhum desses tipos de EIS foi colocado em prática. Pelo contrário, o que se viu foi a ausência de uma política específica para as EIS no plano plurianual da Prefeitura de Fortaleza, o que compromete a destinação dos recursos para a estruturação de uma política para a moradia popular, o avanço das ações de despejo forçado de famílias em luto por moradia popular, o não cumprimento de prazos, agendas e compromissos estabelecidos com os movimentos de luto por moradia, e nas poucas mesas de negociação com os gestores da Prefeitura, a não publicização dos resultados e encaminhamentos do Comitê Técnico para a Regulamentação das EIS, criado em outubro de 2013, com previsão de 120 dias para apresentar seus resultados. Já estamos pedindo para eu ir resumindo. Então, eu queria resumir justamente com esse ponto. Todas as lutas dessas comunidades, os movimentos de moradia pela efetivação das EIS, estão emperrados justamente na falta de prioridades que a Prefeitura tem em relação às EIS na regulamentação do plano diretor. Então, foi criado um comitê técnico, baixado por decreto, publicado no Diário Oficial, para que esse comitê apresente uma proposta de regulamentação das EIS, encaminhe para a Câmara, para que aí aconteça o curso normal da política pública. E esse comitê era para ter apresentado essa regulamentação em fevereiro. E nós, até esse momento, não tivemos resposta nenhuma. Então, eu queria finalizar reafirmando essa denúncia de que a EIS na cidade de Fortaleza realmente não é prioridade, que a periferia, enquanto não tiver instrumentos efetivos de políticas públicas, vai continuar reproduzindo um quadro de injustiça social e desigualdade. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gustavo Mineiro, sou estudante de cinema e audiovisual e estive na ocupação do Parque do Cocó. Amanhã é meu último dia para entregar as provas de que eu não cometi um ato obsceno na última desocupação violenta pela Polícia Militar no dia 8 de outubro do ano passado, onde 300 homens de uma tropa de choque expulsaram a gente do parque covardemente, com muito tiro, com muita bomba, sem nenhum respeito, destruíram todas as nossas coisas, fomos expulsos depois de tentarmos, durante quase três meses, estabelecer um único diálogo com a Prefeitura de Fortaleza, que se recusou de alugar com a gente o tempo inteiro. Recebemos a visita do governador, à época e ainda Cid Gomes, com quem negociamos, ou tentamos pelo menos negociar, uma não desocupação violenta e uma legalização do Parque do Cocó, tendo em vista que é área ambiental protegida por lei e que as obras dos dois viadutos que lá aconteceriam não contemplariam a questão da mobilidade urbana, porque a mobilidade não se resolve apenas com a construção dos viadutos. É preciso mais investimento em transporte público, é preciso investimento em trem, é preciso investimento em outros modais. Ainda assim, fomos desocupados também pela Guarda Municipal, violentamente, às quatro horas da manhã, na base de tiro, aonde vários militantes que lá estavam saíram machucados. Que cidade é essa que se nega a dialogar? Que governo é esse? Que estado é esse? Que criminaliza todos aqueles e aquelas que lutam por uma cidade melhor, que quer pensar um outro modelo de cidade, que a gente quer construir coletivamente? Nós não estávamos lá em guerra, nós estávamos lá pedindo diálogo, nós estávamos pedindo lá para sermos ouvidos sobre a cidade que queremos, como queremos andar nela. Então, acho que da ocupação do Cocó, o que a gente tirou que é preciso lutar cada vez mais para ter uma cidade mais segura, uma cidade que possa ter menos igualdade social, uma cidade onde você possa ter o bem-estar e a qualidade de vida. Essa luta que a gente travou durante esse tempo, tudo isso não foi em vão. A cidade teve que debater, a cidade teve que discutir. E hoje a gente tem movimentos muito mais fortes, outras ocupações acontecendo na cidade. Outros ocupantes estão aqui presentes, né? Muito obrigada imensamente pela presença de vocês. Sei que é muito pouco tempo, mas acho que ajuda bastante na reflexão. Obrigada, obrigada pela luta e a gente se encontra nos diversos espaços de resistência aqui nessa cidade. E agora a gente, com muita honra, passa a palavra ao professor David Harvey, aqui em Fortaleza. Pela primeira vez, David Harvey é professor de antropologia da cidade de Nova York e também professor de geografia em Oxford. Ele é um dos marxistas mais influentes da nossa atualidade, e isso também vale destacar toda essa multidão aqui presente para escutar um marxista e é uma grande referência teórica para as nossas reflexões e para as nossas ações cotidianas. Professor, seja bem-vindo e queremos todos aqui escutar seus ensinamentos. Obrigada pela presença. Thank you immensely. It's a great pleasure to be here and I want to say I've never had an audience quite this large before, so Fortaleza, you do me proud. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder falar com vocês e eu acho que eu nunca falei para tanta gente, então estou com orgulho de Fortaleza. Passei grande parte da minha vida estudando perguntas relacionadas à justiça social e à urbanização, e eu tenho uma profunda paixão e preocupação também de como formar uma urbanização em uma cidade mais justa, formas mais justas. Buscando esse objetivo, eu fiz uma troca tentando juntar os meus estudos com relação ao urbanismo e ao marxismo. Eu não me interessei pelo marxismo por um motivo político. Na verdade, eu comecei a ler Marx depois dos 35 anos, mas eu acredito que mostrou de uma forma muito clara e inteligente a natureza desses problemas. Bem, Marx não é algo, uma leitura fácil, não é fácil de compreender. Então, por isso que eu escrevi os dois companheiros para o Capital de Marx, um e dois, porque foi uma tentativa de explicar as boas ideias que o livro trazia. Como uma pessoa da academia não conseguia entender a cidade sem passar por essa questão dos movimentos sociais, as organizações do sem teto, as organizações relacionadas à cidade. Então, eu sempre fui uma apoiadora e um participante bastante ativo nessa área. Para ser honesto, boa parte das ideias que eu já tive sobre urbanização vem dos movimentos sociais e de pessoas como essas que falaram com a gente ainda pouco. Por outro lado, eu senti que era a minha tarefa organizar essa sabedoria que vinha dos movimentos sociais e combinar com a parte teórica relacionada a esse assunto. Por que é que o capital imobiliário tem expulsado tantas pessoas de locais que são perfeitamente viáveis? Na verdade, essas histórias que eu acabei de ouvir aqui, eu também já ouvi em várias outras cidades. Por exemplo, Istambul, Bombay na Índia, na China, em Londres. Por que isso está acontecendo no mundo e o que nós podemos fazer para impedir isso? É aí que eu acredito que Marx ajuda, porque ele descreve o capital e, ao fazer isso, ele aponta várias contradições e dessas contradições é possível traçar estratégias de desenvolvimento. Por exemplo, uma das coisas que nós sabemos sobre o capital é que ele precisa crescer de forma a sobreviver. Então, é preciso que aumente o seu valor, que ele consiga uma expansão para as mais amplas áreas. E se você analisar, então, a sociedade, se perguntar qual deve ser esse crescimento? Na verdade, é um crescimento sem fim. Se for para colocar um número, seria uma taxa de aproximadamente 3% ao ano. Analisando, historicamente, desde os anos 1800, nós podemos ver que esse crescimento tem gerado em torno de 2,25%, um pouquinho abaixo do ideal de 3%. O capital trabalha com essa noção de que é preciso crescimento porque vai haver lucro no final do dia. E se vai haver lucro no final do dia, é necessário, então, que haja mais lucro ainda no final do dia. Mas faz a descrição da seguinte forma. Ele começa o dia com uma certa quantia de dinheiro, então, ele vai, recorre ao mercado e combina força de trabalho e meios de produção. Com isso, ele produz commodities, mercadorias, que são vendidas pelo preço original, mais um lucro. Quando essa questão do crescimento, há a pergunta, então, para onde? Na época de Marx, o mundo tinha bastantes passos vazios, então, era fácil. Podia-se ir até a América do Norte, até a Argentina, a Austrália, a Índia ou até mesmo a China. Quando Marx escreveu o Manifesto Comunista em 1848, ele disse que a intenção do capitalismo era tornar o mundo inteiro no seu mercado. Isso foi o que ocorreu em 1848, havia bastante espaço. Até 1900 também continuava a haver bastante espaço. Depois disso, houve algumas dificuldades com relação à guerra, mas era um fato que ainda nos anos 50 e 60, ainda havia algum espaço restante para o crescimento do capital. Em 1970, houve um pequeno problema com relação à expansão, mas aí o capitalismo teve sorte, porque o Império Soviético ruiu, então, esse espaço ficou aberto para o capitalismo e a China também entrou no capitalismo. bem, agora que a China faz parte da dinâmica capitalista, o leste europeu também faz parte, a Rússia, volta essa questão da expansão. Há alguns lugares na África ainda, mas, no geral, essa questão da expansão entrou numa crise. E essa questão da crise do crescimento é extremamente importante, porque a taxa de crescimento que nós temos hoje, ela é exponencial, ou então composta. para entender essa questão do crescimento composto, tem uma história relacionada ao xadrez. Disse que a pessoa que inventou o xadrez teve direito a uma recompensa por parte do rei. Quando o rei perguntou qual era a recompensa que ele desejava, ele disse, coloque um grão de arroz no primeiro quadro do tabuleiro e vá duplicando essa quantia até atingir o último quadrado do tabuleiro. Então, você tem uma sequência de números que vai de 1, 2 e assim sucessivamente até 128. E você percebe como essa curva tem um crescimento bastante acelerado até que ela se torna praticamente reta. Essa questão da recompensa do xadrez coloca o seguinte problema. Quando você chega no 32º quadrado, você já utilizou todo o arroz que havia no mundo. Então, como é que você sai do 32º para o quadrado número 64, sendo que todo o arroz já acabou? Você teria que ajudar da seguinte forma, dar como garantia a sua colheita futura de arroz dos dois anos seguintes, dos quatro anos seguintes e assim sucessivamente até chegar ao quadrado número 64. Mas aí, o que acontece? Você acabou de dar em garantia toda a sua colheita futura para sempre. Quando Marx escreveu sua obra, o mundo ainda era um lugar aberto e esse crescimento tinha condições de ser absorvido. Mas a situação em que nós estamos hoje já é diferente, nós estamos já mais próximos do 32º quadrado e não há mais como resolver os problemas da mesma forma. Esse crescimento infinito, portanto, gera um problema, não só porque não há mais espaço, mas também pelas consequências ambientais. Quando o capital enfrentava problemas, uma das soluções era a reconstrução das suas cidades. Um exemplo clássico é a Paris de 1848, quando houve uma crise do crescimento do capitalismo. A situação que ocorreu nessa crise foi que você tinha trabalho, excedente capital, excedente lado a lado, mas não havia mais uma forma de fazer com que os dois funcionassem juntos novamente. Essa crise de 1848 gerou uma revolução da classe trabalhadora. Essa revolução foi prontamente reprimida pela burguesia, mas a burguesia continuou sendo incapaz de fazer com que o trabalho e o capital excedente funcionassem juntos. Então, veio um sobrinho do Bonaparte, Napoleão Bonaparte, disse, bem, se vocês me tornarem um imperador, eu resolvo todos os problemas e resolvo a situação econômica, se me tornarem um ditador. Ele sabia que ele não iria durar muito se ele não conseguisse fazer uma forma, não conseguisse encontrar uma forma de fazer com que o capital e a força de trabalho funcionassem novamente. e a forma, a solução que ele encontrou foi promover a reconstrução da cidade de Paris. Para isso, ele contratou o Haussmann e, hoje em dia, se vocês forem visitar Paris, vocês vão poder ver que há vários vestígios dessa reconstrução pela qual a cidade passou. O que é interessante é que o que ocorreu em Paris naquela época é que eles simplesmente expulsaram a classe trabalhadora, todos os trabalhadores do centro da cidade e construíram vários boulevards para a burguesia. e isso reflete vários dos relatos que eu ouvi aqui hoje. São os mesmos elementos, a mesma estratégia do capital em utilizar essa reforma, essa reconstrução como uma estratégia de sobrevivência. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos depois de 1945. Depois da depressão de 1930, houve um certo alívio porque foi possível concentrar a força de trabalho e o capital nos esforços da guerra. Mas depois surgiu a dúvida o que aconteceria depois da guerra? O que os Estados Unidos fariam para garantir essa estabilidade? A resposta para esse dilema após 1945 foi a suburbanização dos Estados Unidos. Novas cidades foram construídas nas regiões sul e oeste e cidades que antes eram pequenas como Dallas e Los Angeles passaram por um enorme crescimento entre 1945 e os anos 60. Elas se tornaram grandes cidades com grandes subúrbios, metrópoles, rodovias. Então foi uma forma de combinar a força de trabalho e o capital para promover um crescimento nos anos 50 e 60. Porém, esse desenvolvimento das cidades causou um grande número de problemas e muitas pessoas ficaram descontentes, especialmente as camadas mais pobres da população e as minorias raciais. Então, o capital estava indo muito bem nas décadas de 50 e 60, mas havia uma parte significativa da população que não estava indo bem. Durante os anos 60, houve uma série de rebeliões urbanas nos Estados Unidos. Cidades como Los Angeles, Nova York, Detroit, em diferentes épocas, todas elas passaram por várias rebeliões durante os anos 60. Quando, da morte de Martin Luther King, mais ou menos 120 cidades em todos os Estados Unidos passaram por rebeliões, revoltas contra essas expulsões. Essas revoltas urbanas, elas acabaram com a estratégia de suburbanização e estabilização americana. Essa fase inicial da qual eu falava, a partir de 1945, era uma fase que enfatizava o ângulo da demanda. Corresponde à economia da qual Marx fala no volume 2 do Capital. De acordo com Marx, não seria possível diminuir demais os salários dos trabalhadores, porque, caso contrário, você simplesmente não teria mercado. Então, o Capital, até certo ponto, apoia os trabalhadores. Então, a partir de 1945, a classe trabalhadora tinha um certo grau de poder, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Havia fortes partidos, sindicatos e mobilizações sociais. Isso, infelizmente, foi válido somente para a classe branca trabalhadora. Toda ela foi para os subúrbios. Os trabalhadores negros acabaram ficando no centro das cidades, que foi onde ocorreram as revoltas. Tudo isso terminou nos anos 70, quando ficou claro que não seria mais possível utilizar essa solução para os problemas do capital. Então, houve uma mudança da visão desse lado da demanda e houve também uma mudança do cenário que Marx descrevia no volume 2 para o cenário que ele descrevia no volume 1. No volume 1, ele fala sobre essa produção do lucro, do valor excedente. Então, de acordo com essas diretrizes, era importante reprimir a força de trabalho, fazer com que as condições fossem as piores possíveis. Foram 40 anos em que houve vários ataques ao poder da força de trabalho. para que se pudesse valorizar o capital e o lucro. Para poder reprimir essa força de trabalho, o capital tinha uma grande vantagem, que é a questão da sua mobilidade. É extremamente móvel. E essa mobilidade está relacionada ao dinheiro. O dinheiro, fazendo uma metáfora, é como uma borboleta. Ele pode voar de um canto para outro com bastante rapidez. As commodities são mais lentas e a produção em si é ainda mais lenta para poder se mudar de um lugar para outro. Então, a estratégia encontrada para dominar a força de trabalho foi liberar esse capital financeiro da liberdade para que o capital pudesse buscar o local onde houvesse a força de trabalho mais barata. Como resultado, o capital financeiro desarticulou a maioria dos centros onde havia uma força de trabalho mais organizada, como nos Estados Unidos e na Europa e outros grandes centros. Isso não aconteceu por acaso, essa questão do aumento do lado financeiro. foi uma estratégia para retirar o poder da força de trabalho. Mas, ao retirar esse poder da força de trabalho, os governos também foram enfraquecidos porque o controle deles diminuiu sobre onde o capital poderia ir. Os dados dos principais países para as empresas capitalistas mostram que a proporção, a importância da força de trabalho na geração de riqueza dos países tem caído progressivamente. os dados mostram que a partir dos anos 70 os ricos têm se tornado cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E isso foi exatamente o que Marx previu na sua análise do volume 1. Isso nos leva ao problema do volume 2. O que acontece com o mercado quando os trabalhadores têm um poder de compra menor? Uma das coisas que você pode fazer é dar crédito para os trabalhadores. Eles podem usar os cartões de crédito para lidar com o fato de que há vários bens de consumo disponíveis que não vão sair das prateleiras a não ser que eles os comprem. Isso cria então uma situação bastante interessante. Isso então nos coloca em uma posição em que tentamos entender considerando todo esse cenário como o capital agora tenta utilizar seus recursos na questão do desenvolvimento urbano. O que aconteceu então nos Estados Unidos depois dos anos 2000 é que houve muito, muito capital em volta do mercado de habitação e as pessoas foram atraídas para esse mercado como uma forma de complementar a sua renda. A forma que o capital encontrou de fazer isso foi criar novos instrumentos de débito novas obrigações com nome bastante complicados novos instrumentos financeiros tudo nos dando essa noção de que nós estaríamos fazendo investimentos mais sábios. O crescimento do capital a partir dos anos 90 dependeu fortemente do processo de urbanização. Mais e mais capital foi sendo direcionado para as formas urbanas de desenvolvimento. Isso é diferente do que aconteceu no século XIX quando o capital saía do Reino Unido por exemplo para os Estados Unidos com o objetivo de reconstruir uma nova economia. Agora a questão é a reconstrução global de novas cidades. Em outras palavras a urbanização planetária se tornou uma das principais estratégias do capitalismo. Agora nós estamos presos nisso nessa nova estratégia e está muito difícil de ver como que o capital vai sair dessa situação. Por exemplo eu venho argumentando que o crescimento dos Estados Unidos entre os anos de 2000 e 2008 ele foi guiado basicamente pelo consumismo e pela especulação no mercado imobiliário. Quando tudo isso ruiu em 2008 surgiram vários problemas bastante sérios. As dificuldades atingiram não somente o sistema financeiro mas o consumo também em si. Porque sem consumo aquele argumento no volume 2 de março tornou-se algo profético. Na ausência do consumo isso afeta também os produtores que também começaram a enfrentar dificuldades. Na verdade a queda do consumo nos Estados Unidos criou um enorme problema para a indústria exportadora da China. Algumas estimativas indicam que no início de 2009 a China já havia perdido 30 milhões de empregos no setor de exportação. Uma pesquisa no final do ano entretanto mostrou que essa perda na verdade foi somente de 3 milhões na China no final de 2009. Então de alguma forma ao longo de todo esse ano a China encontrou uma forma de criar 27 milhões novos de empregos. Como eles fizeram isso? Eles fizeram a mesma coisa que Ausman fez em Paris nos anos 1850 e que Robert Moses também fez nos Estados Unidos em 1945. Foi uma fase em que se construiu muitas cidades mas não só essa construção de cidades. Isso não era isolado isso fazia parte de uma estratégia nacional para reerguer a economia. Então a China investiu no crescimento de várias cidades no interior para contrabalançar as cidades que estavam no litoral. O esforço da China entretanto é um esforço que é inimaginável. Eles construíram cidades inteiras no interior da China sem nenhum habitante. Eles construíram infraestruturas e eles também facilitaram financiamento para as pessoas que queriam comprar casas nesses lugares. Em outras palavras eles construíram uma explosão especulativa no mercado imobiliário. Os preços das casas em Xangai duplicavam a cada dois anos. Apesar de ter havido uma desaceleração a taxa de expansão ainda é muito forte. A China foi o único país a lidar com um crescimento realmente forte após a crise de 2008. E esse crescimento na verdade ele se disseminou para todos os outros países que estavam fornecendo matéria-prima para o crescimento da China. O Chile se deu muito bem com a exportação de cobre. A Austrália também fornecia matérias-primas. E a América Latina teve bastante sucesso no comércio com a China através da exportação de soja. Quando você combina isso com o seu processo de urbanização que tem acontecido aqui no Brasil vejamos por exemplo o caso do presidente Lula cuja resposta para a crise de 2007 e 2008 foi dizer que seriam construídas mais de um milhão de casas. Então essa foi a forma encontrada para se sair da crise. Construir mais casas. Também houve o aumento do crescimento da demanda interna através do programa Bolsa Família. Isso quer dizer que o Brasil foi afetado pela crise de uma maneira meio superficial. Nesse período na verdade houve o crescimento dos países andinos como o Equador e a Bolívia. O processo de urbanização na China então foi um grande incentivo para a economia global. A China consumiu desde 2008 metade da produção mundial de cimento grande parte da produção de aço e também uma quantidade considerável de cobre. O efeito que tem acontecido na China foi o que ocorreu nos Estados Unidos. Eles estão repetindo o processo. O problema e a pergunta que surge é o que vai acontecer quando a China quebrar? O capital não está envolvido somente com a construção com o remodelamento das cidades na China mas também com outras cidades no Oeste. Todas as cidades que visitei têm um grande crescimento imobiliário. Todos esses crescimentos imobiliários têm a ver com a construção de um tipo específico de cidade. O tipo específico que o capital quer. O capital não tem interesse em construir cidades para as pessoas. Somente tem interesse em construir as cidades para o lucro. Então, quais são as atividades lucrativas das quais o capital pode participar? Os capitalistas amam os megaprojetos. Eles detestam ser incomodados com atividades de vizinhanças. Então, eles gostam, o capital gosta, de megaprojetos, de construir estádios em novas partes da cidade. Eles adoram projetos em que a taxa de retorno é bastante alta, construindo o tipo de cidade onde os ricos querem morar. Na verdade, o capital construi habitação de alto valor para um mercado bastante limitado. Muito do que o capital constrói, na verdade, não é habitado. É interessante andar pela cidade de Nova York, por exemplo, e observar nos novos prédios quantas das luzes estão acesas ou apagadas. A resposta é que muitos desses apartamentos estão vazios. Isso porque as pessoas compraram um apartamento como uma oportunidade de especulação e não para morarem nele. Quando você se pergunta quem são essas pessoas, são os oligarcas russos, são os princes sauditas, são pessoas ricas da América Latina que querem ter uma casa em Miami. O mesmo acontece em Londres. A situação lá é que o centro da cidade, a parte mais importante da cidade, está fora do mercado de habitação para a grande população. Para as massas, falta, há uma grande falta de habitação que, na verdade, as pessoas sejam capazes de pagar. Também há uma superprodução de imóveis especulativos para os ultra-ricos. Houve um escândalo recentemente com relação a uma estrada em Londres ao longo da qual várias mansões foram construídas. E, quando perguntaram se havia alguém morando nessas casas, a resposta foi que estavam todas vazias. Eu já ouvi essa história em quase todas as grandes cidades que visitei. Capital constrói imóveis e propriedades especulativas para os ricos. Adora construir mega-projetos sob o pretexto de parcerias público-privadas. E a regra geral nesses casos é que o público arca com todo o risco e o privado fica com todos os lucros. E o resultado é que as cidades vêm sendo usadas indefinidamente pela acumulação do capital. Então, há uma pressão enorme para que o capital encontre novos locais de investimento em face dessa curva crescente da acumulação composta. Analisando a história, vejo que vocês estão passando em Fortaleza pelo mesmo processo que Paris passou em 1850, que Londres passou em 1870 e que os Estados Unidos passaram em 1945 e que está ocorrendo em várias outras cidades do mundo nesse momento. Esse processo é... Segundo esse processo, o capital tem que fazer e refazer, reconstruir as cidades à sua própria imagem, simplesmente porque não tem nada melhor para fazer. Mas ele cria uma forma insana de urbanização. De acordo com essa forma, as pessoas simplesmente não têm onde viver simplesmente para que o capital se reproduza. Na minha opinião, isso leva à seguinte conclusão. Nós podemos lutar o quanto for necessário para tentar preservar os bairros, as vizinhanças, para tentar evitar as expulsões, as remoções. nós podemos combinar vários movimentos diferentes, como aqueles que lutam por acesso à moradia, os movimentos do sem-teto, dentre outros. Mas o que Marx nos ensina é que chega a um certo ponto em que nós temos que ir à raiz do problema. E a raiz do problema é o capitalismo. Nós temos que achar uma forma de transformar esses vários movimentos dos quais nós falávamos em um movimento anticapitalista. e temos que nos colocar a pergunta o que esse movimento anticapitalista tentaria fazer? Um dos problemas que Marx levanta na primeira página do volume 1 é a diferença entre os valores de uso e os valores de troca. Uma das lições de economia é que a melhor forma de fazer com que o valor de uso chegue às pessoas é liberar a economia para que os valores de troca possam ocorrer. Eu me lembro ainda nos anos 50 da promessa de que a pobreza seria erradicada com a liberação do mercado. Houve a mesma história nos anos 60 e nos anos 70. Demorou até os anos 80 quando eu já tinha aproximadamente 60 anos para perceber que isso era uma mentira. Na verdade o sistema de mercado produz a pobreza. O sistema de mercado produz a desigualdade. O sistema de mercado tira das pessoas o acesso a vários valores de uso necessários. o sistema de mercado não tem condições de dar moradia acessível para a grande massa da população. Tudo que o sistema de mercado consegue fazer é construir condomínios lucrativos para os ricos. O sistema de mercado é incapaz de produzir uma casa decente num lugar decente para a grande massa da população. O capital e o sistema de mercado na verdade retiram eles roubam as pessoas desse acesso aos valores de uso. Ele não ajuda. coisas que não estavam presentes no mercado há mais ou menos 30 ou 40 anos foram tornadas incomodidades hoje. Que tipo de sociedade você preferiria viver, fazer parte? Uma que oferecesse o valor de uso livre para as pessoas, habitação, educação e saúde? Que tipo de sociedade você preferiria viver? É a primeira da qual eu falei ou a segunda que raciona esses valores como habitação, educação e saúde através do sistema de mercado. O que Marx defendeu foi que nós devemos limitar essa dependência no sistema de mercado, na acumulação de capital e priorizar os valores de uso. Nos últimos 20 anos nós estamos observando um maior surgimento de movimentos sociais nas cidades. Às vezes esses movimentos surgem em protestos violentos. O que isso significa é que há uma grande reserva de descontentamento com a vida urbana. A vida urbana não é mais algo que pode ser aguardada com expectativa, com prazer. O que nós vimos no Brasil, na Turquia, Londres, em vários outros lugares que eu já falei anteriormente, é um grande descontentamento com a vida urbana. Tudo isso envolve uma nova forma de fazer política e também novas formas de colocar as demandas políticas. Os partidos políticos convencionais que funcionavam no passado, eles não estão mais funcionando agora. Eles não sabem responder a pergunta de como oferecer uma vida decente ou condições decentes para a grande massa da população. E claro que em muitos casos a política é controlada por grandes grupos financeiros, grande poder financeiro. Nos Estados Unidos nós temos o melhor sistema político que o dinheiro pode comprar. Isso também significa, é claro, corrupção da mídia, uma corrupção legalizada. A Suprema Corte simplesmente aceita, concorda com os gastos sem limites com campanhas políticas, gastos individuais. O que nós vemos então é o surgimento de uma desigualdade depois de 2008 que é ainda maior do que a desigualdade que já havia antes. Depois de 2008, o capital e os 1% que estão no topo estão se dando muito bem e as pessoas estão indo muito mal. A única forma que isso pode mudar é através de um movimento de massa composto pelas pessoas. E uma das demandas desse movimento, dessa população, deve ser a atenção para a vida urbana dessas populações. Fazer com que esse envolvimento constitucional da consulta popular seja efetivo, verdadeiro. Muitos desses movimentos que surgiram nos últimos 20 anos trataram da falta de democracia. Uma democracia que é entregue em troca de outras formas mais altas de justiça social. Mas o capital não admite isso. Porque o capital está preso a essa questão de só fazer, só construir cidades da forma que ele quer. E se o capital não tem a capacidade de litar com as necessidades reais das pessoas, então ele deve sair. E nós precisamos encontrar formas alternativas de estruturar a vida econômica. Algumas já existem e podem ser encontradas em certas formas organizacionais presentes nas cidades. Esse é um momento crítico, importantíssimo, em que a urbanização, o que acontece nas cidades, se torna crucial para o cenário político. Infelizmente, nós não somos os únicos a perceber isso. Capital, esses poderes de classe, o que está tentando criar, na verdade, nesse momento, é um aparato estatal de militarização. Nós estamos vendo o surgimento de aparatos que, na verdade, estão criminalizando os protestos. estão criminalizando as pessoas que estão buscando uma alternativa para a vida urbana. É nesse ponto que estão muitas das lutas de hoje em dia. Há sinais de que essa luta está crescendo e se tornando cada vez mais significativa. Está também se tornando cada vez mais global e cada vez mais explicitamente anticapitalista. Eu acho que o que está acontecendo agora é simplesmente insano. Eu acho que a única saída, a única saída possível é buscar a construção de um movimento anticapitalista. E parte dessas demandas tem a ver com a demanda por justiça social. Outra parte dessas lutas vai ter a ver com aumentar a entrega, a prestação de valores de uso no lugar dos valores de troca. Outra parte será uma busca por formas democráticas de representação e de tomada de decisões. em outras palavras isso envolve o desenvolvimento de uma outra proposta política que vai nos afastar do capitalismo. Eu acredito que coletivamente nós podemos fazer isso se prestarmos atenção nas formas, nos movimentos e também na parte teórica. E com isso eu agradeço a minha tradutora. Ela foi fantástica. Obrigada. 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 Bom, eu vou começar a ler a primeira pergunta. Tudo bem? O que pode vir a acontecer se o governo e a sociedade entrarem em choque? E o coletivo social do comum sentido de habitação? Essa pergunta foi feita pela Glaucineide Rocha. Agora eu vou ler a segunda pergunta. O que é o direito à cidade e de que forma a luta por ele se configura numa luta anticapitalista? A terceira pergunta é como pensar das políticas sociais de habitação como Minha Casa Minha Vida como um movimento contra o capital se tais políticas públicas só são possíveis pela parceria com brancos? Com bancos, desculpa, com bancos. Próxima pergunta é como pensar e propor alternativas para que todos o sufruam do direito à cidade em um sistema que tem na sua essência a exclusão? acaba se naturalizando o termo capital e não dando nome aos sujeitos. Milton Santos já afirmava que a alternativa está na organização dos movimentos de classe menos favorecidos e o professor menos favorecidos, pontos. E o professor David Harvey, o que acha? A última pergunta é o último livro do professor Harvey chama Sete Contradições e o Fim do Capitalismo. O que o senhor compreende por contradição? Qual é o papel que a contradição desempenha nas suas obras, especificamente nessa? E como o senhor se defenderia de quem acusasse que o seu texto não é didático? Não é dialético. Obrigado. Desculpa. Geralmente, eu sou acusada de ser dialético demais. Então, é interessante ouvir que eu não sou. As contradições, elas derivam, elas vêm da leitura de Marx. Por exemplo, nós vemos a questão do conflito entre o valor de uso e o valor de troca. E como as commodities, elas envolvem as duas dimensões e uma acaba excluindo a outra. Há ainda 17 contradições. Eu falei de uma aqui, que ele discute nos volumes 1 e 2, que é a questão da produção e das realizações. E esse meu livro sobre as contradições descreve justamente essas 17, buscando compreendê-las melhor. Ainda não há uma tradução para o português dessa edição. Acredito que vai sair no ano que vem. E talvez eu até volte para falar um pouco mais sobre essa nova obra. Há outros dois temas relacionados às outras perguntas e eu vou começar com o primeiro. Como nós podemos operar nesse âmbito de poder estatal e o poder financeiro? Nas circunstâncias em que nós estamos hoje, o que nos resta é a questão da colaboração e talvez até de tentar conquistar ou cooptar esses poderes. Houve situações em que alguns aparatos locais colaboraram ou trabalharam de forma conjunta com os movimentos sociais. Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais raro nas sociedades com as quais eu tive contato, mas não é impossível. O Estado é composto de um grande número de instituições diferentes. Com algumas delas é possível negociar e com outras não. Com relação à militarização dessa questão da urbanização, eu acho extremamente importante que os movimentos populares assumam o controle para que eles possam dominar essa militarização. O mesmo problema ocorre com os bancos. Há diferentes formas de bancos. Nós temos os grandes bancos de investimento. Não sei como funciona aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos nós temos o que se chama de uniões de crédito, que tem um caráter comunitário. Há um histórico de construção de ajuda mútua na forma de instituições financeiras. Essas instituições ajudaram os trabalhadores em tempos de dificuldades financeiras a oferecer crédito. Eu, na verdade, sou a favor da socialização das instituições financeiras. Ao mesmo tempo, eu também sou a favor de se explorar novas noções de propriedade. Há outras formas de garantir o acesso das pessoas à habitação que não seja a propriedade privada e a casa própria. Nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, algumas formas coletivas de propriedade que formam o que lá é chamado de um fundo comunitário de terreno. O terreno não pode ser comercializado, então é impossível fazer especulação com ele. Imagino essa situação em que há uma união de crédito comunitária, um fundo de propriedade comum. Essas instituições já existem. Eu acredito que nós devemos usá-las de forma criativa. Isso de forma a explorar as nossas alternativas. Acredito que nós temos que pensar no urbano como comum, como os regimes de propriedade comuns como uma forma acessível. o surgimento de novas instituições que vão gerenciar essa propriedade comum. Tudo isso fora do Estado. Então, não é somente uma oposição entre Estado e mercado, Estado e propriedade privada. É uma forma de tentar achar novos arranjos institucionais. Surge também uma outra pergunta que foi feita aqui sobre a exclusão. Temos que reconhecer que algumas formas de exclusão vão sempre estar envolvidas. Por exemplo, eu gostaria de excluir os ultra-ricos do processo de decisão relacionado às cidades. Interessante, quando você fala algo assim, as pessoas dizem que você é antidemocrático. E os muito-ricos de uma hora para a outra decidem que eles são democráticos. Quando passam a maior parte de suas vidas excluindo as outras pessoas de qualquer ação nas cidades. Sempre vai haver uma luta entre quem vai ser incluído e quem vai ser excluído. Há agora uma política de desapropriação operando nas cidades. Eu não me oponho à desapropriação dos muitos-ricos. Mas, na minha opinião, o problema é que os muito-ricos é que estão nos desapropriando. Então, é importante que haja movimentos anti-desapropriação contra essas pessoas que estão tentando nos desapropriar. Então, nós não devemos ter medo de todas as exclusões. Acho que isso responde às perguntas. Aplausos. 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 Aplausos.